Estava na tristeza Um brotinho lindo que me convenceu Dizendo que eu queria usar azul Que azul é cor do céu do seu olhar também Então o seu pedido se confirmou Vê se azul E a sorte então mudou Vê se azul E a sorte então mudou Passei a ser olhada com atenção E fui agradecer pela opinião Então senti que o broto estava todo mudado Parecia até que estava apaixonado Então eu fiz charminho e perguntei Só vinha aqui saber como eu fiquei Então o olhar do broto me confirmou Vê se azul E a sorte então mudou Vê se azul E a sorte então mudou Estava na tristeza que dava dó Vivia vagamente Vivia vagamente Andava só Mas eis que de repente De repente apareceu Um brotinho lindo que me convenceu Dizendo que eu devia usar azul Que azul é cor do céu do seu olhar também Então o seu pedido se confirmou Vê se azul Vê se azul E a sorte então mudou Vê se azul Vê se azul Vê se azul E a sorte então mudou Vê se azul E a sorte então mudou Bem ao longe E agora eu quero saber Quem canta e me faz sofrer Música Mais um dia eu espero Saber se encontrar Esse lalalalala Que me encanta Pra sempre Um só coração Cantarmos A mesma canção Lalalalala 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 Nada vai ganhar Viu Pois este amor que eu tenho em mim Viu Jamais darei para você Viu Jamais darei para você Música Música Por que tirar tanta alegria De alguém feliz De alguém feliz Como eu Você mentiu Mesmo assim Nada vai ganhar Viu Viu Pois este amor que eu tenho em mim Viu Jamais darei para você 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 Jamais darei para você A promessa que você me fez De ser só meu de vez Não fui cumprida E aqui estou Pra sangrar Todas essas maneiras Eu tentei Ganhar carinhos Não ganhei Você diz sempre E quem der cedo Pra gostar de alguém E não Vou mais falar Também não vou Me descipar Eu sei que a data já dá Você não quer aceitar Vamos ver quem vai ganhar O amor não deve perder Deus sobraça por você Orgulho a gente deixa pra lá Mas sei que a data já dá Você não quer aceitar Vamos ver quem vai ganhar O amor não deve perder Deus sobraça por você Orgulho a gente deixa pra lá Ah, com essa aqui Você me fez De ser só meu de vez Não fui cumprida E aqui estou Pra sangrar Todas essas maneiras Eu tentei Ganhar carinhos Não ganhei Você diz sempre E quem der cedo Pra gostar de alguém E não Vou mais falar Também não vou Me descipar Eu sei que a data já dá Você não quer aceitar Vamos ver quem vai ganhar O amor não deve perder Deus sobraça por você Orgulho a gente deixa pra lá Mas sei que a data já dá Você não quer aceitar Vamos ver quem vai ganhar O amor não deve perder Deus sobraça por você Orgulho a gente deixa pra lá Orgulho a gente deixa pra lá Orgulho a gente deixa pra lá Foi assim você Me deixou tão sozinha A sofrer E fiquei tão tristonha Meu bem Esperando você Volta pra mim Vem por favor Pois minha vida Depende do teu amor Eu duvido meu bem Que você ache alguém como eu Que de tanto te amar Certo dia então Te perder Meu coração Não suporta mais Tanto sofrer Vem menino e me faz viver Volta pra mim Vem por favor Pois minha vida Pois minha vida Depende do teu amor Eu duvido meu bem Que você ache alguém como eu Que de tanto te amar Certo dia então Te perder Meu coração Não suporta mais Tanto sofrer Vem menino e me faz viver Era de manhã Uma folidei E você sorriu E você sorriu Eu quase chorei Suas mãos deixei Fiz uma canção Pra cantar o amor Pra cantar o amor Que tanto guardei Eu lhe dei a mão Como espacia E se alguém me olhava Pouco me importava Eu peguei Eu peguei Era de manhã Quando começou Nosso amor Eu quero mais Eu peguei Eu me morro Seguindo Eu me morro Eu lhe dei a mão Fomos passear E se alguém me olhava Pouco me importava Eu vejo em poste Era de manhã Quando começou Nosso amor Se eu fosse dono de você Esse adeus não ia acontecer Juro que não ia Eu não deixaria Se eu fosse dono de você Mas agora é tarde Pra lhe pedir Você começou A se despedir Eu não quero ver E nem quero ouvir Já que não sou dono Do seu partir Vá embora Sem me olhar Pra não ver O meu chorar E não pense Em voltar Pois tenho certeza Que eu vou mudar Eu queria ser o dono De você Que pelo menos Fosse só seu Seu nesta partida Seu na despedida Ou que pelo menos Esse adeus Fosse só meu Tudo que eu tenho no mundo Eu entrego Eu entrego a você Tudo que eu faço É querendo Agradar a você Mas você não se interessa Ou finge não me escutar E não há nada Que não há nada Que impeça Você concordar Eu passo o dia inteirinho Pensando em você Vivo guardando carinho Pra dar a você Você não faz o que eu quero Vive a me contrariar E eu já nem sei o que faço Pra não me zangar Eu tenho raiva de mim Por gostar de você Eu tenho raiva de mim Por gostar de você Não é com isso Que eu quero dizer Que algum dia Que algum dia Eu vá lhe esquecer Mesmo que seja Sofrendo Eu só quero você Eu tenho raiva de mim Por gostar de você Eu tenho raiva de mim Por gostar de você Eu tenho raiva de você Por gostar de você Que contendo eu sempre Quero ver você chegar Querendo me entregar, o amor que já foi meu. Quantas noites sem dormir, eu passo sem sentir, você ao lado meu. Ah, que alegria, você voltando, sorrindo nos olhos, correndo pra mim. Eu morreria, me abraçando, pedindo num beijo você só pra mim. Ah, se um dia acontecer, a todos vou dizer, que vim ao mundo só porque sou parte de você. Ah, que alegria, você voltando. Sorrindo nos olhos, correndo pra mim. Eu morreria, me abraçando, pedindo num beijo você só pra mim. Ah, se um dia acontecer, a todos vou dizer, que vim ao mundo só porque sou parte de você. 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 Há tanta coisa em mim Que eu guardo pra você Palavras que nem sei Se um dia vou dizer Há tanto amor em mim Querendo se entregar Pior é que nem sei Se um dia vou lhe dar Não perco a esperança, não Já esperei demais No entanto é o mesmo amor Que aumenta sempre mais E mesmo que eu não dê Amor que tenho em mim Eu guardo pra você Até chegar meu fim E vou levar pra mim Olhar nos olhos seus Deixando pra você Um beijo e um adeus Não perco a esperança, não Já esperei demais No entanto é o mesmo amor No entanto é o mesmo amor Deixando pra você Um beijo e um adeus Há tanta gente no mundo Amando a vida Pedindo paz Pedindo paz Querem o amar E há tanto ódio profundo Roubando vidas Legando paz A quem jamais quis odiar É preciso outra vez Chegar Volta branca para vir plantar Uma flor aqui Outra flor ali O amor O amor enfim Crescer Vingar Pra que esse mundo guerreiro Não brigue tanto E veja o encanto Que há num canto Feito de paz Há tanta gente no mundo Amando a vida Pedindo paz Querendo amar E há tanto ódio profundo Roubando vidas Negando paz Negando paz A quem jamais Quis odiar É preciso outra vez chegar Volta branca para vir plantar Uma flor aqui Outra flor ali O amor enfim O amor enfim Crescer Vingar Pra que esse mundo guerreiro Não brigue tanto E veja o encanto O que há num canto Feito de paz O amor enfim O amor enfim O amor enfim Nunca mais quero ver-te Nunca mais quero ver-te Já não posso querendo O amor enfim O amor enfim Nunca mais quero ver-te Nunca mais quero ver-te Já não posso querendo Já não posso querendo Quero te querendo Quero te querendo Eu te quero sim Quero ter fim Desculpiste tudo assim Desculpiste tudo assim Sem ligar pra minha dor Nunca mais quero ver-te Já não posso querendo Já não posso querendo Quero te querendo Quero te querendo Quero te querendo Quero te querendo